Cucu Cucu Faz cabana, vai na cabana Cucu, faz cucu que na cabana Cucu Cucu Faz cucu que na banana Na cabana Cucu que na cabana Cadê o neném? Eu não estou vendo esse neném É igual um soldado Soldado Isaac Mostrar para a mamãe o Isaac fazendo bagunça na cabana Na cabana Isaac Iu 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 Vai Iu Iu, vai Iu Iu Vai Isaac Iu Iu Cadê? Saiu o tatu Olha lá o tatuzinho Tatuzinho Isaac Essa é a toca do tatu Trancou a cabana agora Opa vai ajudar ele Ele é pelo outro lado Cadê o tatu? Cadê o tatuzinho do Isaac? Zaque 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 A coruja Acordou Olha o Isaac Lá brincando na cabana que ele fez Depois que você chegar Você vai ver esse vídeo O Isaac aprontando na cabana E aí E aí E aí E aí